Música Não tem aterramento, ligada certa Eu vou perguntar, eu vou falar com ele Sem união O senhor me informou uma coisa Seja bem vindo ao canal Gilson Eletricista Inscreva-se e ative o sininho Aqui tem muito fio do lado de fora dos bornes Tem aqui um isolamento com fita de papel Tem que refazer isso Tem fio aqui desencapado Aqui do lado de fora Aqui no pente Barramento de pente Tem uns dentes ali Que não estão sendo usados Está em espera do disjuntor lá E aqui embaixo também Mas ele tem que ficar isolado Ele não pode ficar assim Exposto Naturalmente ele vai roubar O ar condicionado aí É, o do ar Mas o Depois eu vou chamar o senhor também É, o do quadro ele não vai Acho que ele não vai mexer não O do quadro não vai não, né? Ele vai só instalar ali o O disjuntor duplo, né? Do novo split, né? Sim, senhor Isso aqui está meio Tem uma parte aqui que está com terminais direitinho E essa parte de cima É que está sem Sem terminal Dar uma lubrificada Aplicar anticorrosivo E reapertar tudo Sim, senhor Então isso é bom Depois que ele colocar O ar condicionado, né? É Depois que ele instalar Aí eu chamo o senhor Aí eu venho e dou uma geral no quadro Se gostou Não esqueça de deixar o like Bora E aí Não esqueça de deixar o like 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 Não esqueça de deixar o like